Palavra Pastoral Semanal Quarta-feira, 14 de setembro de 2022 Pastor Henrique Boa noite, amados irmãos, sejamos todos bem-vindos para mais uma Palavra Pastoral. A palavra de hoje a encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 17, onde lemos Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Amados irmãos, temos para a palavra de hoje uma mensagem que diz Deus nos mostra o que está oculto. Amados, Deus nos mostra o que está oculto através da luz do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo coloca o Evangelho como uma lâmpada A qual Deus acende para iluminar todas as pessoas. Jesus Cristo é a encarnação de Deus sobre a Terra. revelou aos homens, em seu tempo, algo inimaginável. Poderam, então, ver a Deus assim como Ele é. Jesus Cristo pôde revelar o ser de Deus para as pessoas em seu tempo. E, amados, conhecer a Deus só é possível para aqueles que crêem. Para o incrédulo é impossível conhecer a Deus. Quando percebemos o que Deus nos revela, vemos nossas vidas à luz do Evangelho. Queremos, amados, ver a nossa vida à luz do Evangelho. Queremos moldar a nossa maneira de pensar, de agir, de falar. Queremos que o nosso comportamento seja moldado segundo a palavra que ouvimos desde o altar do Senhor. A palavra da Bíblia nos ensina, nos pede a manifestar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém pode chegar ao nosso Pai Celestial se não for pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E, amados, não tenhamos medo de nos opor a qualquer pensamento que seja contrário aos ensinamentos do nosso Pai Celestial. Dizemos hoje, através da tecnologia, acesso a muitas linhas de pensamentos e entendimentos. podemos nos lembrar como exemplo um pensamento quem nunca pôde ouvir de que morreu ou acabou ali, na morte, finalizou todas as coisas. Para o cristão, isso é inadmissível. Não podemos aceitar um pensamento desse. Devemos nos colocar contrários a isso. Queremos manifestarmos contrários a esse pensamento. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelo perdão dos nossos pecados. Ele nos proporcionou a oportunidade de uma comunhão eterna com Deus. Ele prometeu voltar a buscar aqueles que se deixaram preparar e se orientaram segundo a palavra do Evangelho. Apóstolo Paulo manifesta dizendo que primeiro os mortos, aqueles que já estão a outra margem, serão ressuscitados. Depois nós, que estivermos vivos, seremos transfigurados a estar com o Senhor na nova criação. Amados, queremos nos opor a toda e qualquer entendimento que seja contrário ao Evangelho, contrário aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma palavra em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14 ao 16, que diz, através de boas obras, através de que o nosso comportamento, as nossas palavras, o nosso posicionamento em situações manifeste e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Esse deve ser o desejo do nosso coração, moldar os nossos pensamentos, moldar o nosso entendimento segundo a vontade de nosso Pai Celestial, que resplandeça a luz do Evangelho no nosso comportamento. Amados, Jesus Cristo tem uma estreita comunhão com a Igreja. e isso é incompreensível, porque aos olhos de muitos, a Igreja pode parecer imperfeita, falha, mas o próprio Cristo, na sua glória, no grandioso dia, Ele aperfeiçoará a Igreja. também para muitos, pode parecer insensato seguir e servir a Cristo, mas também no grandioso dia do Senhor, ficará claro aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Podemos encontrar a Palavra em Malaquias 3.18 Amados irmãos, Deus, Ele esquadrinha o nosso coração, Deus conhece o nosso coração e através da Sua Palavra, Ele nos orienta, nos molda a imagem perfeita que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sabe todas as coisas e um exemplo disso é a oferenda da viúva. Nosso Senhor Jesus Cristo convida os seus discípulos a observar as pessoas oferendando, levando ali a sua oferta. Muitas pessoas depositavam muito dinheiro, mas a viúva depositou duas moedas de pequeno valor. Jesus Cristo diz que ela oferendou mais que todas as pessoas, porque ela oferendou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Através deste exemplo, vemos que Deus mede nosso esforço e não a realização visível. Deus está atento à nossa posição de coração. Por isso, amados, nosso coração deve ser moldado segundo aquilo que ouvimos desde o altar, segundo o Evangelho de nosso Senhor. Deus possibilita, sim, o nosso autoconhecimento. Deus quer mostrar para nós aquilo que está oculto, as nossas forças e as nossas fraquezas. Algumas vezes, nosso Senhor Jesus Cristo usou até de uma palavra forte, uma palavra até mesmo, podemos dizer, ofensiva, como Ele dirigiu a Pedro. Jesus disse a Pedro no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 23, diz assim, Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus Cristo usa essa palavra dura a Pedro, porque ele não compreendia que Jesus tinha que voltar a Jerusalém, padecer todo o seu sofrimento e morrer na cruz. E Pedro disse a ele que de modo algum permitiria que aquilo acontecesse com ele. Mas a vontade de Deus está em primeiro lugar e nosso irmão maior sempre nos ensinou através de palavras e através de exemplo de que o mais importante era que se fizesse cumprido a vontade do nosso Pai Celestial. E usou essa palavra dura para Pedro para chamá-lo novamente a sua fraqueza de conhecimento. E não nos ofendamos quando Deus nos mostra as nossas fraquezas. Pelo contrário, queremos agradecer por poder enxergar aquilo que são as nossas fraquezas para nos podermos melhorar, para nos podermos moldar a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo que é o ser perfeito. E Deus nos mostra através das nossas dificuldades, através de nossas angústias, muitas vezes podemos descobrir a proximidade de Deus, podemos reconhecer a força da comunhão dos crentes, a eficácia da intercessão. Queremos, amados, trazer essa palavra para o nosso dia a dia, para a nossa maneira de pensar, de agir e de nos comportarmos para que as nossas experiências do dia a dia confirme a vontade de Deus em nossas vidas, para que seja glorificado o nome de nosso Pai Celestial, para que venhamos a nos moldarmos segundo aquilo que agrada ao nosso Pai Celestial, que possamos ansiar o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e que tudo, todas as nossas fraquezas, as nossas dificuldades possam ser reveladas aos nossos olhos e assim possamos alegremente modificar e buscar o agrado do nosso Pai Celestial sempre, em todos os momentos. Amados irmãos, desejo a todos de uma abençoada noite e até o próximo encontro em uma palavra pastoral. Até sempre. Tchau.